Muita coisa pode acontecer de um minuto wiki, como os 60 segundos do que acontece nos projetos Wikimedia. Ou o tempo que leva para responder. Podemos confiar no que está na Wikipédia? Sim, qualquer pessoa pode escrever artigos na Wikipédia. Porém, isso não quer dizer que podem escrever o que quiserem. Milhares de pessoas voluntárias garantem que as informações agregadas ao site são precisas e provém de fontes verificáveis. As diretrizes da comunidade fazem com que editores sigam padrões elevados. Os artigos têm que ser escritos de maneira neutra e todas as informações devem ser respaldadas por uma fonte confiável. Quando as coisas dão errado, os editores senhores podem remover artigos ou reverter as más edições rapidamente, bloquear ofensores recorrentes e provisoriamente pausar a edição em certos artigos. Faça sua própria análise assim. 1. Estudar as fontes do artigo. 2. Revisar se ele foi marcado para melhoria. E 3. Estudar o histórico de edições do artigo. E é assim que você pode confiar no conteúdo da Wikipédia em um minuto. Tem mais um minuto? Veja outros vídeos desta série. E aí 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 Obrigado.